Eu quero ter um coração bonito E brinque com quem brinca E aperto para Deus Eu quero ter um coração bonito Igual ao de Jesus Igual ao de Maria Igual ao de José Eu quero ter um coração amigo Que lute com quem luta Que ande com quem vai Que sonhe com quem sonha E aperto para o Pai Eu quero ter um coração bonito Igual ao de Jesus Igual ao de Maria Igual ao de José Eu quero ter um coração amigo Que viva pelos outros Que saiba escutar Que não agrita nunca Que saiba sempre amar Música Música Legenda Adriana Zanotto